Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Estamos na live do SBT todas as sextas-feiras de manhã, geralmente às 10 da manhã, mas atenção que o horário vai mudar para segunda-feira em breve, tá? Esse vídeo é para falar para vocês sobre o armeiro, o método de desbloqueio das armas e quais armas estão melhores por enquanto nos betas, tá? Nem todas as armas são desbloqueáveis por enquanto, mas já dá para ter uma ideazinha de coisas muito legais que acontecem aí. O que eu queria falar para vocês rapidinho é o seguinte, quando você desbloqueia uma arma, como por exemplo a M4, a M4 é a primeira que vem desbloqueada para você, não adianta você jogar com armas da família da M4, que você não vai desbloquear, você vai estar ganhando nível e experiência naquela arma, quando você desbloquear aquela arma, aí sim você vai ter os seus acessórios desbloqueados, mas não adianta jogar com ela. Então cada árvore, cada plataforma, cada, né, não arma, mas cada plataforma de arma tem uma árvore de, vamos dizer assim, descendentes, né? Aqui a família, como é que chama? A árvore genealógica? Então você começa com a M4, comece jogando com a sua M4. O kit que tem a M4, vai jogando com ele, né? No começo você nem vai ter como desbloquear o seu armeiro e customizar as armas, joga com a M4. Por quê? Você vai ganhar XP com a M4 até a gente chegar nesse nível aqui, ó. Você vai ganhando, ó, as lentes refletoras, supressor, cano, etc. Tudo isso que você desbloquear para a M4 serve para as outras armas da mesma família, tá? Esses acessórios aqui, pente estendido e tal, algumas coisas são muito específicas da M4, mas a grande maioria serve para as armas da mesma família. Quando você chega no level 13 da M4, você desbloqueia a F-TAC Recon, que é um DMR, é um fuzil de atirador. Tá vendo que ele muda ali a barriguinha, né? O peito, o principal ali, isso que a gente chama de plataforma. Então você tem, você tirou o cano, tirou o cabo, tirou a coronha, tirou o carregador, sobra só isso aqui, que é a armação, né? Em inglês chama Receiver. E você chegou no level 18, você libera a armação Forge TAC APX, que te leva para a LMG, para a metralhadora leve 556 Ícaros. E aí é a mesma coisa, você vai jogando com a 556 Ícaros, chegou aqui no level 13, você libera a M16. Lembrando que, tipo assim, a maioria dos acessórios aqui compatíveis, mira, coronha, que você desbloqueou com a M4, com o DMR, né, que é a Forge TAC, com o Ícaros, você pode usar também na M16. O que eu te falei que nem todos são compatíveis é que você não vai colocar um carregador de 100 balas na M16, não é compatível, então a M16 não vai se comportar como uma LMG, a M16 vai continuar sendo um fuzil de assalto 556 de rajado. E aí, como é que pô, Ogro? Beleza, eu tenho uma família aqui da M4, e aí são cinco armas. É só isso que eu tenho no jogo? Eu não vou desbloquear mais nada? Calma. Aí você vai jogando, você vai passando níveis, né, leves, já vai jogando, você ganha uma XPzinha, você ganha níveis, você tem aquele progressozinho, uma barra de progresso, como se fosse um passe de batalha, que é a XP aqui da sua conta, no momento eu tô no level 27, e aí você tem a oportunidade de, por exemplo, desbloquear outra armação, tá bom? Então você desbloqueia aqui o fuzil de batalha Lachmann 762, e aí você tem outra família, outras cinco armas. Não necessariamente a família tem cinco armas, pode ter três, pode ter seis, entendeu? Mas você, então, desbloqueou o Lachmann 762, começa a jogar com ele, é rapidinho. Você não gostou de jogar com arma? Ah, Ogro, eu não gosto de 762, eu não gosto de LMG, eu não gosto de fuzil de atirador. Cara, são duas partidas, você desbloqueia tudo com ela. Você não precisa nem fazer muito kill e tal, pega o objetivo, faz sua XPzinha, você desbloqueia tudo. Então você joga com o fuzil de atirador, você desbloqueia o fuzil 5.5 meia de assalto, desbloqueia a SMG, inclusive a MP5, e você desbloqueia a metralhadora leve e também o fuzil de atirador. Tem um fuzil de batalha e um fuzil de atirador, são ligeiramente diferentes, mas é mais ou menos a mesma categoria. Os dois são um single fire em sua melhor forma, beleza? No momento, falando de um certo metagame, que eu percebi no beta, ainda não desbloqueei tudo. Nem sei se tem mais coisas para bloquear, já tem um tempo aqui que eu estou jogando e não aparecem outras armações para mim. O fuzil de assalto, o LARMAN 5.5 meia, cara, é tipo um M13 da vida, ele não tem tanto poder de parada, mas é extremamente preciso. Num mundo onde o recuo das armas é um pouco selvagem. Então para mim está sendo, de longe, o melhor fuzil de assalto. É leve, você pode setar ele do jeito que você quiser, porque tem carregador de 50, tem carregador de 60 se você quiser. Lembra um pouco a grauzinha, sabe? É muito, muito. Até, eu acho que até a, ó, agora pensando bem, né? Até a ilustração aqui, até a foto dela lembra a grau. E a MP5. Essas duas aqui, para mim, dominaram de longe todo o jogo. E eu joguei aí com, sei lá, todas as armas que têm possibilidade de customização. E tem umas outras também aqui, ó. Essa saquinha LMG, por exemplo, ó. Você pode ver que ela está nível 1 barra 1. Por quê? Eu não cheguei no nível dela, eu não cheguei no nível para liberar ainda a armação dela e abrir essa árvore de família para a gente desbloquear. A Kastov aqui, que é a K-74U, também não cheguei no nível ou nem sei se tem no beta disponível para a gente chegar na árvore e poder desbloquear a família dela. Tak 56, mesma coisa, entendeu? Então a gente vai ter aqui essas armas no futuro para poder desbloquear a família, para ter todos os attachments, como aconteceu aqui com a F-Tak Recon, com a Larmant, com a Hurricane. A Fennec está chegando também, gloriosa. Isso aqui eu já vi. Talvez já esteja até disponível. Não, no momento não. Quando ela está disponível, a gente entra no armeiro e tem a opção de construir arma e progresso para ver a árvore. Mas eu já vi que ela está ali para desbloqueio. Falta um pouquinho de nível. Então é isso. Muita gente me perguntou, falou assim, pô, Ogro, como é que eu desbloqueei a MP5? Não está disponível para mim. É isso. Vai jogando, porque uma hora você vai achar essa família de armas aqui, ó. Né? Larkman. Começa com a 7.62, o fuzil. Você joga com o fuzil de atirador lá, o rifle de atirador. E aí você desbloqueia as outras. Fechou? Recomendo muito. Tipo assim, no momento, por exemplo, level 27. Não tenho. Já desbloqueei todos os attachments de todas as famílias que eu tenho. Vou jogando com essas duas aqui. O fuzil e a submetralhadora, que são as que funcionaram melhor para mim. E vou ganhando nível só para tentar desbloquear o resto. Fechou? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no campo de comentários. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.